Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje de volta com uma coisa que andava meio sumida aqui no canal, né? Os testes no novo Mega Drive. Bom, eu fiquei um tempo sem fazer vídeos deles porque realmente não tinha nenhuma novidade para trazer. E realmente a última atualização que a gente teve foi a do Neto, que trazia só uma atualização mais ou menos estética, né? Sem grandes ganhos, assim, para que valesse a pena fazer até um vídeo. Então, mas eis que agora, né? Ontem, né? A Tectoy disponibilizou oficialmente a segunda atualização oficial para o novo Mega Drive. E ela veio, essa sim, veio com melhorias que a gente esperava. Vocês podem ver que o layout continua o mesmo, né? No lance das pastas, né? São seis pastas. E houve melhorias para cinco jogos. Cinco jogos que a galera estava pedindo. Inclusive, eu fiz vídeos aqui no canal mostrando que esses jogos apresentavam problemas. Os jogos que a Tectoy melhorou foi o Castlevania Bloodlines, o Truxton, o Vectorman 1 e 2, e o Mega Turrican. Esses cinco jogos apresentavam problemas no novo Mega Drive. O Castlevania Bloodlines, lá na última fase, numa das partes lá da última fase, onde você ficava no teto, que a tela ficava de ponta cabeça, né? Você não conseguia enxergar nem seu personagem, nem seus inimigos. Esse problema foi completamente solucionado. Pô, uma maravilha. Beleza. O Truxton, ele apresentava glitch, né? Durante a jogatina. Você ia jogando, daqui a pouco apareceu um monte de glitch na tela. quadradinhos, pra lá e pra cá. Quando não travava. Esse problema também acabou. Não tem mais glitch no Truxton, e você não trava. Joguei, legal, aqui joguei um tempinho, e não travou. No Vectorman 1 e 2, acontecia o mesmo problema. Ele começava a apresentar uns glitch, né? No Vectorman 1 e 2. Ficava aquela coisa completamente bugada, que a gente não conseguia mais jogar. E o quinto jogo, né? É um dos que eu mais comemorei. Foi o Mega Turrican, que é um jogo que eu gosto pra caramba, e ele não conseguia rodar de forma adequada, no novo Mega Drive. Ele ficava tudo cheio de glitch na tela, uns riscos, né? Ficava muito ruim o gráfico do jogo. E impedia você de jogar aquilo daquela forma, né? Ficava muito ruim. Apesar de que o som já tinha melhorado na outra atualização. Nessa atualização, além de estar com som bom agora, agora também o gráfico melhorou. Agora temos o jogo rodando perfeito. Vamos testar então esses jogos? Vamos fazer um vídeozinho, né? Mostrando esses cinco jogos. Como eles ficaram. Pra vocês verem, tá bom? Vamos lá, então vamos direto aqui para o Castlevania Bloodlines. E aí, galera, vamos testar aqui o passo ordem do Castlevania Bloodlines, já na última fase. Vamos lá ver se dá trava? Vamos ver. Vou jogar aqui rapidinho, tá bom? Vamos torcer pra eu conseguir jogar, na moral. Não aconteceu nem o imprevisto. Vai, cara de roubar. Comecei na medusa ladrona. Vou chegar na parte onde travava. Ó, essa parte aqui, vocês vão ver que dá tipo um tilt, mas é normal, já é do jogo mesmo. Isso aqui não é tilt, não. A tela vai se desconstruindo ali. E o desafio é você conseguir passar dessa fase e eu vivo com ela toda bugada. Isso aí é do jogo original mesmo. Ai. Deixa eu passar agora. Passar rápido, porque... Senão o vídeo vai ficar grande, né? Vamos tentar passar rápido aqui. Olha, ele tá aí. Tá vendo? Essa parte aqui, você não conseguiu enxergar o seu personagem e nem os inimigos. Era impossível passar aqui. Porque olha só, você já tem... Ai, sabe aí. Tem essas bolinhas ali andando pelo cenário. Você tem que calcular ali, ó. Tá vendo? Era completamente impossível. Quer dizer, era até possível. Algum louco talvez tenha conseguido passar essa parte, mesmo com a tela, sem você enxergar absolutamente nada. Talvez alguém tenha conseguido. Mas, pra pessoas normais, seria algo completamente impossível. E agora qualquer um pode passar essa fase. Eu mesmo já joguei esse jogo até o final. Já virei ele. E dá pra virar. Sem problema nenhum. Não dá tchute nenhum. É uma notícia excelente isso, entendeu? Muito bom saber que o Castlevania Bloodline, agora você pode curtir ele até o final, no novo Mega Drive também. Vamos pro próximo? O jogo que causou muita controvérsia, né? O Truxtor. Porque muita gente ama esse jogo, né? Um show-up. Um dos primeiros show-ups do Mega Drive. E muita gente ficou triste quando soube que ele travava, né, cara? Pô, por quê? Como? Mas como? Né? E... Pô, agora finalmente eles acertaram. Vamos testar? Vamos lá, então. E aí, vambora. Pra quem já conhece, né? A música é clássica do Truxtor, né? Funcionando bonito aí, ó. Sem problema nenhum. Uma maravilha. Eu joguei bastante ele, né? Joguei, cheguei até a segunda etapa aqui, passei o chefe. Cara, morri algumas vezes, dei continuo aí. Pra testar, né? Pra... Testar aí pra ver como é que ficava, né? Se daria algum tilt quando retornasse, né? E, cara, nenhum problema. O jogo tá rodando filé. Sem problema nenhum. Sem travas. Que às vezes ele congelava do nada, né? Dava aquele freeze na tela lá e... Congelava e já era. Acabou isso. Estamos jogando Truxtor agora com som bem próximo ao do Mega Drive antigo, né? Como era a música. E sem nenhum tipo de glitch na tela. Sem quadradinho, sem congelamento nenhum na tela. Realmente, agora dá realmente pra curtir. Gostei bastante dessa atualização da Tectoy. Porque ela permaneceu, né? As coisas que, pelo menos, eu gostava, né? Que é aquele layout inicial. A tela de escolha dos jogos. Eu, infelizmente, não gostei muito da atualização do Neto, né? Questão de gosto, cara. É um trabalho notável também que o cara tá fazendo, né? É a que ele permitiu também... A principal característica, assim, vantagem que eu achei da atualização nova do Neto é que não tem mais limites, né? De 99 jogos por pasta, né? Nem de pasta. Você pode botar várias pastas ali que não tem problema. Não fica mais limitado a 6 pastas e 99 jogos por pasta. Isso aí ficou muito legal. Mas, tipo assim, ele tirou o layout todinho original da coisa, né? E eu não gostei. Sinceramente, eu não gostei muito, não. Mas, fica a opção aí. Pra quem quiser, né? Com todas as melhorias que ele fez. Tá disponível no site do Neto também. Eu vou deixar na descrição. Você experimenta. Você que tem um novo Mega Drive. Seria interessante você experimentar as duas. A oficial da Tectoy e a do Neto. Acredito que o Neto deva fazer alguma atualização em cima dessa nova atualização da Tectoy. E assim que ele fizer, se ele fizer, eu vou trazer aqui no canal também. Bom, o Trucks que vocês já estão vendo aí. Eu posso garantir pra vocês que eu já jogu ele bastante, ó. Sem problema nenhum. Não vamos ficar me dando muito com ele aqui. Porque, senão, né? O vídeo vai ficar enorme. E não é a intenção do vídeo. É apenas apresentar pra vocês, né? Como ficou a nova atualização da Tectoy. E ficou muito boa. O próprio site tá explicando. É os cinco jogos que tiveram melhorias, né? Não só esses cinco que eu citei. Mas outros também em versão cartucho. Desses jogos que eles citaram, eu não tenho a versão em cartucho deles. Desses que tiveram alguma melhoria e que estavam tendo problemas. Mas os que estavam tendo problema com as ROMs dos jogos, eu já testei e vamos testar as outras que faltam, né? Vamos testar agora os outros agora também. Já vimos o Castelvana, estamos vendo o Trucks. Vamos ver também o Vector Man 1 e 2 agora. Vamos lá? E aí, vamos testar o Vector Man 1. O que acontecia? Ele começava bem, legal, na moral. Não passava nem 10, 15 segundos. Começava com um monte de tilt na tela. E aquilo ali travava ou ficava completamente injogável. Vamos ver como é que ficou nessa atualização 2.0 da Tectoy? Bom, é tela titula, né? Até aí, nada demais. Vamos lá. E aí começou o jogo. Na última atualização, a gente jogava aqui coisa rápida, cara. Coisa de uns 5 a 10 segundos aqui, já matando talvez o segundo inimigo do jogo. Já começavam os problemas, né? Olha, tá vendo? Usando aqui, pegando a arma. Isso aqui dava muito problema pra não explodir essas coisas aqui também na outra atualização. Nenhum problema, nenhum glitch gráfico. A princípio, é tudo rodando normal. Também joguei legal esse jogo aqui. Dei uma jogadinha boa pra testar, né? Pra ver se ia dar algum problema. E também não deu problema nenhum também. Gostei demais, cara. Porque é um dos jogos que eu mais gosto do Mega Drive, né? E que muita gente também gosta. O Vector Man. Tá aí, ó. Rodando sem problema nenhum agora. Podemos jogar, nos divertir sem nenhum problema. Vamos testar o Vector Man 2 agora? Vamos lá, então. E aí está muito o Vector Man 2. Vamos ver se ele dá problema? Ele dava um problema bem parecido com o do primeiro Vector Man. Você ia jogando e daqui a pouco começava a dar uns pequenos bugzinhos, pequenos tiltzinhos na tela. Daqui a pouco ficava coisa completamente insana de tanto tilt na tela. Vamos ver? E aí, a icônica descida dele, né? Para o planeta ali. Vamos passar pelo menos essa primeira descida, né? Mostrar um pouquinho da fase lá embaixo. Ó, até aí, vocês podem ver. Não tem nenhum bug, nenhum tiltzinho, né? Quem já estava acostumado, quem tem o novo Mega Drive, não jogou esse game ali na versão anterior do firmware, né? Que até que tu já tinha colocado, né? E até antes, né? Na primeira, assim que o videogame chegou, né? Da forma que ele veio, né? O firmware original. Sabe que dava muito problema aí, ó. Nessa primeira parte aí. Que dava um glitch gráfico de cores e outras coisas estranhas na tela. E aí já passamos. Sem nenhum problema. Tudo rodando na moral. E aí começa a segunda etapa. O efeito de luz, ó. O personagem quando atira, faz o efeito de luz. Sem nenhum problema. Tudo rodando perfeitamente. Realmente a Tectoy está de parabéns. Porque agora eles acertaram mesmo. Vamos esperar que eles consertem, né? De outros jogos também. Ah, ainda falta dar um pulimento em alguns jogos, né? Em alguns joguinhos ainda estão com alguns probleminhas, mas... Grande parte dos problemas já foi solucionado. Isso aí merece... A Tectoy merece quem tira o chapéu pra ela. Realmente foi um trabalho bem feito. Eles estão dando um pós-venda, né? Um suporte pós-venda pra quem comprou esse novo Mega Drive. Bem bacana. Gostei bastante. Agora vamos testar o último jogo que a Tectoy disse que tinha consertado. Que é o Mega Turrican. Vamos lá? E aí o Mega Turrican. Um jogo que eu gosto pra caramba. Tem uma música sensacional. E, cara, tem um dos melhores gráficos do Mega Drive. Vamos lá? Vamos testar pra ver o que aconteceu agora nessa atualização? Tem alguns probleminhas com vozes que ainda estão meio lentas. Tanto no Comic Sonic quanto aí no Mega Turrican, que eu percebi ainda. Mas a música, que é um dos fatores principais, e o gráfico, claro, dá show de bola. Vamos lá? Nessa primeira etapa já era tudo bugado. Na outra atualização, no outro firmware. Aqui vocês já podem ver que o personagem tá direitinho. Nenhum bug. Dá pra jogar de boa agora. E a música também foi consertada, né? Na primeira versão, assim que saiu o novo Mega, né? Uma das maiores decepções foi em respeito ao áudio do Mega, né? E o pessoal Neto, né? O Rafael Miller fizeram um trabalho sensacional fazendo as primeiras modificações pra conseguir consertar esse áudio do novo Mega Drive. E eles melhoraram bastante, muitos jogos. Mas a parte gráfica ficou devendo, na maioria dos jogos, né? Eles não estavam conseguindo acertar o clock exato pra rodar os jogos sem problema. O Mega Turrican, em nenhuma atualização, nem do Neto, nem da Tectoy anterior, conseguia rodar perfeito. E agora tá rodando lindamente no novo Mega Drive. Vocês tão vendo aí direto, capturando aí direto do novo Mega Drive. E aí, ó. Rodando perfeitamente o jogo. É uma excelente notícia. Pelo menos pra mim foi uma excelente notícia. Ver esses jogos rodando dessa maneira no novo Mega Drive. É bom porque, apesar de eu ter outros Mega Drives, né? Outros aparelhos Mega Drive. Mas é legal saber que as pessoas que compraram esse novo Mega, que não tem outro Mega Drive como eu tenho, né? Vão poder curtir os jogos de forma bem mais próxima ao que era no original, né? Ficou muito legal. Gostei demais, cara. Esse jogo é muito bom, cara. Sensacional. Agora eu queria fazer um testezinho de um outro jogo que, em quase todos os vídeos que eu fiz, eu falei sobre ele. É um jogo muito bacana, um Shubank aí, que muita gente gosta, né? Eu, pelo menos, gosto muito dele. Ai. E que ele tava tendo probleminhas aí no novo Mega. É o Veritex. Vamos ver se ele funciona nessa nova atualização? Se ele funciona direito, né? Porque ele não tava funcionando com som, né? O som funcionava muito mal. Nossa. Vamos testar o Veritex? Vamos lá, então. E aí está o Veritex. Vamos ver como é que ele se porta agora nessa última atualização do Tectoy? Porque na última, o que acontece? Ele tava com problema de som, né? O som dele não tava executando. Só fazia alguns efeitos sonoros. No MD Play, o Neto, né? Já tinha conseguido consertar. E já tava rodando legal o som. Mas no novo Mega Drive da Tectoy ainda não estava funcionando o som. Vamos ver se ele tá rodando? E pra nossa tristeza, infelizmente, o Veritex ainda continua com problemas. A fantástica música do Veritex ainda não está rodando no novo Mega Drive. Como eu falei, nas atualizações do Neto, já era possível rodar ela no MD Play. No MD Play já tava rodando a música desse jogo. Mas no novo Mega ainda não conseguiu. Nem o Neto, nem a Tectoy conseguiu acertar ainda o ajuste, né? Pra fazer ela rodar. Bem, no novo Mega ela continua e muda o jogo, né? A gente só tem alguns efeitos sonoros, mais nada. Sem a música. Pô, Veritex sem música não dá, cara. A música desse jogo é incrível, cara. Ela é do Retoshi Sakimoto, cara. Um dos maiores genes da indústria de videogames, cara. É o lado, assim, de Uso Koshiro. Um dos maiores compositores de música pra game, cara. E ele fez um trabalho sensacional nesse jogo aqui. Uma pena que ele não tá rodando aqui no novo Mega. Por enquanto ele... Vamos ficar devendo isso aí, né? Uma pena. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não tá inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E deixa aí nos comentários o que você achou. Se você já instalou essa atualização da Tectoy. Se você gostou dela. Se você prefere a do Neto. Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia, tá bom? Galera, um grande abraço. Agradeço que assistiu até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.